Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vai te deixar com o pelinho levantado, você vai sair daqui cagado de medo, ou não, porque a gente vai falar, eu vou falar, você não vai falar nada, você só vai escutar sobre uma teoria da conspiração que pra muitos é uma realidade, pra muitos não, pra alguns é uma realidade, alguns poucos. E eu vi essa teoria faz uns dois anos, e eu queria fazer um vídeo sobre ela, só que eu acabei esquecendo completamente, e ontem começou a aparecer, o YouTube começou a me mandar vários vídeos sobre isso, e aí comecei a assistir, porque é muito legal, velho, se isso for verdade, a vida é um anime, é óbvio que não é verdade, tá ligado? Mas é da hora demais essa história, como uma história, e a galera, tipo, prega piamente que acredita nisso no YouTube, não tem no Brasil, acho que tem um vídeo só brasileiro falando Grande Tartária, se você procurar, deixa eu ver aqui, tem esse vídeo, Mistério de Tartária, não, mas tinha um vídeo em português aqui, tem uns canais pequenos, porra, não tô encontrando o que eu tinha visto em português, mas tem vários em português, tá? Teoria pesada aqui, é muito legal, se prepara, vamos, eu vou contar ela, não vou apontar nenhuma inconsistência, nem nada, só vou contar ela do jeito que chega a nós, e você vai ter que suspender o que você acredita, pra começar a acreditar na teoria. A gente começa aqui, tá vendo esse mapa? É um mapa antigo, feito lá pra 1700, 1800, onde a gente lê escrito Grande Tartária, mas calma, é um país gigantesco, toma um pedaço da China, um pedaço da Rússia, quer dizer, aqui tem a China também, mas ele toma todo esse pedaço, se chama Grande Tartária. Não é só esse mapa, tem uma porrada de mapa, calma, esse é o mesmo mapa, o pessoal só sabe usar esse mapa, não, mas tem outros mapas que tá escrito Tartária, Tartária, Ásia inteira é chamado de Tartária, mano, como é que um país gigante, a tal da Tartária, some do nada? Ninguém lembra, ninguém fala mais nisso, vira um monte de país pequeno, quer dizer, e a Rússia que é gigante? É porque, segue a história, quem eram os Tartários? Esses caras aqui atrás são os Tartários, uma humanidade anterior a nossa própria humanidade, que são humanos gigantes, humanos de 3, 4 metros de altura, e esse era o normal deles, humanos que tinham força pra erguer blocos gigantes de concreto, e tinham ciência pra isso também, eles eram completamente mais avançados, eles já estavam numa era de eletricidade, de tudo grátis, todo mundo tinha tudo, Mas o que aconteceu, spoiler, ninguém sabe explicar na teoria, mas vou dar alguns possíveis motivos aí pra o que aconteceu, e onde foi parar esses humanos gigantes, e porque que ficou só a gente, os humanos pequenininhos Como começou essa teoria? Essa parte dos humanos gigantes, que eu falei, já foi colocada faz um pouco de tempo atrás, há dois anos atrás quando eu vi ainda não tinha isso, mas as coisas foram se juntando, né, a gente vai percebendo coisas no mundo Por que que a gente acha que teve esse grande reset, que é chamado, tipo, a humanidade tava lá, mano, no talo, no talo, daí chegou, pau, aconteceu alguma coisa, que matou todos esses seres humanos gigantes, ficou só alguns seres humanos pequenininhos, e eles tomaram conta do mundo, e a gente tá vivendo nos escombros dessa civilização do passado, que era magnífica, assim, uma civilização bizarramente avançada Eu vou mostrar alguns pontos arquitetônicos dessa teoria, aqui, por exemplo, eu tô no, pra quem quiser saber, eu tô no Reddit chamado, Arquitetura Tartária, Tartarian Architecture, e aqui foi onde tudo começou Estação de Tesnove, em Praga, como era, até 1985, e como é agora, que os caras fizeram, e qual que é a ideia deles, né, tão tentando apagar das nossas memórias, todas essas construções dos Tartários, que é o povo que vivia antes da gente E eles apagam, e não consegue se erguer uma coisa bonita nessa arquitetura greco-romana, que a gente chama de greco-romana, mas os gregos romanos nunca existiram, foram os Tartários Difícil de erguer uma coisa nessa arquitetura, e daí eles só fazem a estação com o que a gente consegue construir, que é essas coisas feias, assim, ah, um monte de palanque sem nada, pô, transformando num matagal escroto Por que que alguém derrubaria um prédio tão bonito desse, tão bem construído, com estátuas e tudo, e colunas gigantes, porque eles querem apagar a história, é isso, mano Só que, aqui, Praga, daí você vai dizer, ah, não, mas é porque tá na Europa, isso era o estilo de 1800, mais ou menos, né, daí as coisas vão apodrecendo Tá na Europa, só que, como você explica, por exemplo, a cidade de Xangai, isso aqui é Xangai, em 1800, se é assim Isso pra você parece uma cidade chinesa, de um país que em 1800 tinha gente passando fome, ou parece mais um tipo de arquitetura americano ou europeu Com prédios gigantes, coisas gigantes, colunas gregas pra todo lado, um monte de coisa já colocada, construída durante milhares ou centenas, pelo menos, de anos Coisas que não são erguidas do nada, são construções de pedra maciça, de granito, que deveriam levar anos pra serem construídas, e tão aqui, tudo em Xangai Isso era Xangai, em 1800 Por que esse tipo de arquitetura em Xangai? Daí você pensa, mas na América do Sul também tem esse tipo de arquitetura Na América do Norte também, que teoricamente foi descoberta junto com o Brasil, 1500, 1500 e pouco Na Austrália tem esse tipo de arquitetura, esse tipo de prédio tá espalhado pelo mundo inteiro Vamos ver, por exemplo, em São Paulo, na Estação da Luz Olha a Estação da Luz, se ela não... Ó, essa aqui é nova, hein? Tô colocando a teoria, porque eu nunca vi nenhum youtuber falar sobre essa Você acha que isso aqui foi construído pelo mesmo ser humano, que constrói uns prédios quadradinhos? Óbvio que não, cara, isso aqui foi construído por uma outra raça de ser humano muito mais avançado E a gente só tá tomando conta, usando esses escombros, quem sabe reformando um pouco ali, um pouco aqui Mas a gente não tem capacidade de construir isso Vamos ver mais alguns exemplos aqui no Reddit Por mim, eu fico vendo exemplos durante uma hora, talvez eu faça isso mesmo, vamos ver A estação de metrô de Pensilvânia, olha como era isso Mil, oitocentos e... não sei, não tá falando a data Mas, tá falando aqui, tem que acreditar Que ela foi demolida porque era suja Essa era a estação Por que alguém, em sã consciência, demoliria uma estação dessa? Tipo, uma arquitetura dessa Olha o tamanho das pessoas, perto das portas, das lâmpadas, das colunas Claramente, esse tipo Ó, aqui era a porta principal Essa aqui foi adicionada por nós, pequenos humanos Claramente, esse tipo de estrutura não foi feita pra nós, não foi feita por nós Foi feita por seres humanos de 4 metros de altura Os tartários gigantes que usavam esse tipo de arquitetura aqui Se a gente for procurar como é hoje em dia Não é na Pensilvânia, é em Nova York, eu não sei ler Desculpa, mas não muda nada o meu argumento Como essa estação hoje em dia Assim, ó, igual qualquer estação de trem que tem Não essa grandeza fenomenal aqui, ó Com várias... Parece até o panteão Por que? A civilização que construiu o panteão E construiu essa estação de trem é a mesma Vamos ver o panteão como exemplo Ó o panteão Falam assim, ah não Porque coisa romana Isso aí os romanos que construíram Pense de novo, cara Você acha que uma civilização igual a nossa Só que menos envolvida ia conseguir construir uma coisa dessa? Olha dentro do panteão como é Claramente isso aqui foi feito pelos tartários Olha o tamanho da porta de entrada Do bagulho, velho Pra um ser humano de 4 metros entrar E repara numa coisa aqui Você vê que o panteão Ele é afundado Aqui do lado Eles tiveram que escavar Pra conseguir reabrir Essas vias que tá do lado dele, ó Por que? Tem quase 2, 3 metros De terra que construíram em cima Aí a gente tá chegando no que aconteceu com essa humanidade Que vivia antes da gente Mas eu ainda não vou revelar Tá? A gente vai chegar lá Vamos ver mais exemplos aqui Chicago Antigamente Olha isso Parece uma catedral gótica gigante Parece um Dark Souls futurista Que é o estilo que os caras faziam Construção antes Todos esses prédios Mega picas aí Porta gigante Ó a porta gigante aqui embaixo E as pessoas iam lá Tudo andando de um lado pro outro E agora tu vai ver Esses prédios continuam lá Mas no meio deles Tem vários prédios Pequenininhos Prédios merda assim Ó Alguns desses prédios continuam Não é nem esse nem esse Mas Essa catedral ainda tem? Será? Não sei Aqui ó Esse prédio do relógio É esse aqui Continua lá Sendo usado Será? Não sei se os caras demoliram tudo por fora Reconstruíram no tamanho humano Torres de Bolonha Século XII Itália Isso pra você Parece uma cidade do século XII Com um domo em cima? Uma cidade com prédios no século XII? Isso não tá certo Ah Olha uma coisa aqui Na minha cidade Num shopinho Numa loja de sports fitness Descobriram Demolindo um pouco pra baixo Que existia casas embaixo Casa de... Ó a diferença na construção Velho A casa de um tijolo Durável pra cacete Um tanto até romano Posso dizer assim E a de cima Como é tudo de madeira Tudo cagado Tudo fachada Essa é a nova humanidade Mas por que que isso aqui Tá embaixo da terra? Tá Vou revelar pra você O que aconteceu Repara nisso aqui Durante... Em várias cidades do mundo Existem cidades subterrâneas Tem até Se tu pegar no Discovery Channel Tinha Londres subterrânea Os caras... Londres literalmente Isso é verdade Tá independente da teoria Literalmente é reconstruída Em cima de uma outra Londres E tem vários quilômetros De túneis pela cidade inteira Paris a mesma coisa E aqui na nossa teoria Por que que isso aconteceu? Lama Alguma parada aconteceu Há 200 300 anos atrás Mais ou menos Lá pra 1800 E alguma coisinha De 1700 pra 1800 Algum cataclisma Aconteceu no mundo Que cobriu o mundo de lama E tudo que era da humanidade anterior Ficou coberto de lama E derretido Deformado Essa lama Devia tá muito quente Assim E matou todo mundo Que tava antes Cara Ninguém sabe Se foi uma arma Que foi usada Se eles entraram em guerra Contra outra humanidade Que acabou ganhando E foi embora E deixou a gente aqui Ou se entrou em guerra Contra a nossa humanidade E a nossa humanidade Fez alguma merda Tão grande Que deletou Essa humanidade anterior E começou a se reconstruir Em cima Quem foram? Esses poucos Que ganharam a guerra E mataram todo mundo Banqueiros Famílias milionárias Ó como as coisas se encaixam Eles começaram do zero E agora Refizeram a humanidade Do jeito que eles gostam Todo mundo tem que viver Com zero de crédito Tendo que trabalhar Todo dia Pra ganhar um pouquinho Pra sobreviver Enquanto essas famílias Tão lá É Vou fazer Tudo que tem no mundo Porque Eu sou imortal Não sei se eles são imortais Mas deve ser Porque eles fizeram isso Com a humanidade E Cara Encheu tudo de lama Foi afundado A humanidade anterior Inteira E a gente começou A construir em cima Uma coisa interessante É o seguinte Se você pegar aqui Isso aqui é de 1904 Tá Nos Estados Unidos Você pode estar achando Que isso é Paris Um lugar já consolidado Um puta palácio Esse desenho é de 1904 Já tinha foto naquela época Vou mostrar foto já já Essa aqui Supostamente Foi a Feira Mundial Que aconteceu Aonde Em St. Louis Nos Estados Unidos Por que que os Estados Unidos Em 1904 Teria Um castelo Desse tamanho Que segundo eles Foi feito com materiais bosta Só pra receber as pessoas Do mundo Nessa feira É uma feira cultural Tá Que acontecia Mano Tem várias Nos Estados Unidos Inteiro Vamos pra exemplos reais Fotos Olha o tamanho Dessa porra aqui Construído Isso foi construído Pra durar Um ano Que é quando Durante Quando acontecia a feira E depois foi tudo Jogado abaixo Você acha Você acha que isso aqui Parece uma construção Que vai ser feita Em poucos meses Pra durar um ano E ser tirado Ou parece um bagulho Gigantossáurico Que você demora Anos pra fazer Olha aqui Olha isso Isso aqui é uma feira Também Tudo foi tirado Descido abaixo Aqui Você acha que alguém Ia construir isso De bobeira Pra mostrar numa feira Olha o tamanho Dessa porra Essa aqui é a foto Mais famosa Claramente Isso era um império Que a gente já chegou aqui E já tava tudo construído E daí a gente destruiu tudo Como? Se você pegar a maioria Das cidades do mundo Que tem esse tipo de arquitetura Todas Passaram por incêndios Incêndio de Paris Incêndio de Nova York Incêndio de sei lá o que Todas já tiveram incêndio Com certeza São Paulo Já teve um incêndio Olha a feira de Chicago Olha o tamanho das construções Que bizarro E a galera aqui Tudo andando com roupinha Do Chapol Chapolin Não Do Charlie Chaplin Do Charlie Chaplin Do Charlie Chaplin Aqui ó De terninho De bengalinha assim Não é essa humanidade Que construiu isso Essas pessoas são fracas São frágeis São igual a nós Sem condição E todas as cidades Já tiveram Esses incêndios Tem uma que eu não consegui Eu vou tentar achar aqui São Francisco São Francisco foi um terremoto Então Deu uma bosta Aqui ó A cidade toda destruída Tudo cagado Em 1906 né Cara eu não tô achando a foto Eu já tinha procurado Antes que eu queria mostrar Essa que era tipo São Francisco tudo destruído Incêndio Daí 20 anos Mano 20 anos não 2 anos depois Já tava tudo reerguido Bizarro Novinho Maior ainda Tem uma parada Desses fortes de estrela Mas eu ainda não sou Graduado suficiente Nessa teoria Pra falar sobre isso Uma igreja na Islândia Mano Impossível ter construído Uma parada dessa Digno de Senhor dos Anéis Washington Quando Washington Era um pântano Só tinha lá Esse templo Essa casa branca Não sei se é a casa branca Porque ela é em Washington Mas ó Como é que era Mato, mato, mato Só tinha lá Essa porra no meio Você acha que a humanidade Construiu esse casebre Caindo aos pedaços aqui É a mesma que construiu isso Pô Pelo amor de Deus Pensa um pouquinho né Amiga Olha os caras Descobrindo coisa Tudo enterrado Onde é que é isso Não sei Mas deve ser tipo Lá na Índia Alguma coisa assim Galera escavando Pra achar esses templos Por que que deixaram Um templo tão bonito De ser enterrado Ser soterrado velho Como assim Não faz sentido Alguma coisa aconteceu Dresden Na Alemanha Olha essa cidade velho Se a gente tem capacidade De fazer uma coisa dessa E daí mano Essa parada que aconteceu Há 200 anos atrás E afundou a humanidade anterior Essa cataclisma de lama De calor Que derreteu tudo E daí o que fizeram Essa já é nova também Essa aqui não é de 2 anos atrás Isso é o que eu vou falar agora Reconstruíram a humanidade A gente A partir de bebês Geneticamente criados Em incubadoras Antigamente Era muito comum Ter um estabelecimento Chamado Incubadora De infantes De crianças E você ia lá Saia com uma criança Por exemplo aqui ó 4 crianças Pra comprar Crianças trabalhando Isso era a coisa Que mais tinha em 1800 Crianças Um monte de trem Cheio lotado de criança Porque só elas trabalhavam Mais criança É a mesma foto Só que é o zoom Em mais criança O que que quer dizer isso? Que nessa época ó Mais um aqui Incubadora de bebê Nessa época Precisava de gente Pra trabalhar Esses eram Os primeiros humanos Que chegaram no mundo Depois da merda Que aconteceu E eles estavam precisando De gente Pra reconstruir esse mundo Comprava 20 30 crianças A rodo Botava pra trabalhar Em fábrica Revolução industrial Vamos recriar Esse mundo A partir dessas crianças Que não sabem de nada E foram criadas Geneticamente A gente ensina o que quiser Pra elas E é daí que vem Você que é da plebe É daí que vem Os seus bisavôs Tataravôs Bisavôs não Tataratataravôs Por aí Galera de 1800 Veio tudo Desses bebês Incubados Eles não sabem De nada E esses seres Humaninhos Aqui Que compraram Esses bebês Que criaram Esses bebês Hoje em dia São os grandes Banqueiros As famílias Que tomam conta Do mundo Os iluminatis Talvez Não é falado Isso na teoria Mas eu acho Eu acho que a gente Pode fazer Essa junção Ó Vindo aqui Tartar Empire No Pinterest Já começa a aparecer Um monte de coisa Olha esse brother Olha o tamanho dele Olha esse cara aqui Essa foto Esse era um tartar De verdade Um ser humano De verdade Que foi Completamente destruído Por esses pequenininhos Com sede de poder Ou por outra raça A gente não sabe E a gente só tá Tomando conta aqui Não sabemos o que vai acontecer Pode ser que essa outra raça Volte a qualquer momento E delete a gente E solte essa lama De novo Ou seja uma coisa cíclica Há dois anos atrás Quando eu vi a teoria Pela primeira vez É que era uma coisa cíclica A cada 300, 400 anos A humanidade chega Num ápice Pá Cara Tecnologia no máximo E vem essa porra Desse lama assal do inferno Reseta de novo E vai fazendo Em cima Em cima Tudo se caga Eu não sei como é que Os animais se viram com isso Com esse lama assal Mas Ó mano Ó o tartário aqui Essas provas são Essas fotos são provas Ou essas provas são fotos também Posso falar isso É esse canal aqui ó Divergente O cara hoje em dia Ele não Ele não deixa Mais comentário Mas ó Entra no canal dele Se você falar inglês Tu vai se divertir Mano Eu vi todos Eu tava vendo tipo podcast Tava deixando pra dormir Engraçado demais Vai vendo os vídeos desse cara Ele fala com uma convicção Meu amigo Tu vai sentir Que tem alguma coisa errada Com o mundo Fala da ilha de páscoa Dessas cabeças Mano Como é que o ser humano Faz uma cabeça dessa Na ilha de páscoa As pirâmides Em 1900 Era tudo coberto por mato Lá no México isso né Foram tirando assim De cima Terra 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 E acharam essas pirâmides Gigantescas Cara como é que não Preservaram isso Talvez porque Morreu todo mundo de varíola Na América do Sul Mas é isso que eles querem Que você ache Que os índios da América do Sul Morreram de varíola Nada a ver Isso era outra civilização Que foi levada Cada lugar Tem sua história né Então pra não ficar tudo igual A mesma história Todo mundo morreu de varíola E a gente recomeçou Não eles fazem cada lugar Fazer uma história diferente né Ah e tem uma parada também Um segmento Dessa teoria Que é de que Tinha energia grátis Pra todo mundo Feito com Bobinas de Tesla Que soltavam energia Pelo ar Era o mundo de Tesla E todo mundo só pegava Energia de graça Do jeito que queria Energia da atmosfera E Uma das grandes motivações Das pessoas que fizeram Esse grande reset Foi acabar com essa energia grátis E começar a vender Energia pra nós Por isso que a gente tem que pagar energia até hoje CPFL Eletropaulo Enel Estou de olho em vocês Tá bom Cara eu acho que eu vou terminar por aqui Se você quiser entrar de cabeça Você tem horas Você tem dias Pra ir atrás dessa teoria Muito legal Se o mundo for assim A vida é um anime Uma pena que Provavelmente não é né Mas é isso aí mano Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Não fique maluco E até mais Tchau Tchau